Olá pessoal, estamos aqui no Residencial Premium Mindaiatuba, vamos apresentar esse belíssimo imóvel aqui para vocês, que é um imóvel para locação, é um apartamento com 3 dormitórios sendo duas suítes, aqui na cozinha nós temos bastante armários, uma bancada aqui na direita, toda com gás encanado, um aquecedor a gás, perdão, mais armários aqui, que cabe sua máquina, essa é a vista, ali é o Maroc, aqui a direita, a esquerda, perdão, é o shopping mall onde tem academia, cartório, uma sala bem ampla, bem iluminada, bem ventilada, aqui na parte externa, nós temos uma churrasqueira a carvão, essa é a vista da sua sacada, vamos conhecer melhor os dormitórios agora, então são 3 dormitórios, sendo duas suítes, esse primeiro banheiro aqui, ele é como um lavabo e atende também o primeiro dormitório aqui, esse é o primeiro dormitório, tamanho muito bom, aqui nós já entramos no segundo dormitório, vocês podem reparar bastante armários, aqui o banheiro da primeira suíte, vamos conhecer agora a suíte principal, entramos na suíte principal, aqui nós temos o banheiro, aqui fica o closet, com bastante armários, o closet bem pensado, esse é a sua suíte, então se você procura um imóvel para mudar já, esse aqui está pronto, nós vamos deixar todos os dados aqui na descrição do vídeo, para vocês acompanharem, para ter todas as informações, um belíssimo apartamento de 3 dormitórios, no Premium Residence, ao lado do Shopping Mall, certo pessoal? Então qualquer dúvida, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça de curtir esse vídeo, seguir o nosso canal aí no YouTube, e não se esqueça, qualquer dúvida, chame um dos corretores da VDias Imóveis, até mais pessoal!